Todo dia, despertador a 5 da matina Levanta, lava a cara, esquenta a água pra cafeína Fecha a goma junto, uns trocados pra condução No caminho come o pão pra não perder o buzão Em meia multidão, sou mais um trabalhador A cada ofício, sacrifício, conquistando o meu valor Movimentação de trabalhadores, estudantes Cidade fria, pessoas quentes e pouca chance No corre suado, trabalho no horário sem atraso Maioria luta, mas continua manipulado Salário mal remunerado pelo imenso esforço Pior é o barcoço, o gão que te afoga no poço A cada aprendizado, um tombo, um tropeço Trabalho pra poder manter meu endereço Aluguel, luz, só pra não faltar o pão na mesa Vivendo nessa selva, exercitando minha destreza No final do expediente pra tomar uma pura Amenizando a loucura diária dessa disputa Atrás de um pedaço de papel que compra tudo Felicidade, conforto, saúde, investimento, lucro Busco ser feliz nesse caminho escuro Pescando pensamentos, mantendo o coração puro Esticando as canelas, descanso mas não sonho Espírito calejado na poesia que compõe Uma trugada sem sono buscando inspiração Ao som da rua lapidando minha canção Daqui a pouco amanhece tudo de novo Me junto com a massa fazendo parte do povo A voz, voz de quem nunca foi ouvido Foi ouvido Malaco raro Under Raps 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 Zona Norte De Curitiba EW Paz 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 MC Simples Expecto A시다 Cabe Cab 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 B A CIDADE NO BRASIL